Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo aqui do canal Pacheco Imóveis do ABC, o canal que conecta bons negócios e bons imóveis a você. Hoje eu irei apresentá-los e irei conectá-los a uma linda chacra aqui no bairro Morro Grande, uma chacra que está localizada a 3 km da rodovia Regis Bittencourt, no bairro Morro Grande, e a 8 km do centro da cidade de São Lourenço da Serra. São 2.140 metros de área de terreno, com uma casa edificada de aproximadamente 140 metros quadrados, com quatro dormitórios, sendo duas suítes, sala para dois ambientes, varanda gourmet, piscina, quiosque, um pomar lindo com várias árvores frutíferas, hortaliças, e temos até duas baia ou cocheira, que podemos chamar assim, para a criação de cavalo. Não saia daí que eu irei mostrar tudo isso em primeira mão aqui neste vídeo. Você irá ver todos os detalhes. E se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e fique por dentro das melhores opções de imóveis. Pois muito bem, estamos aqui fazendo algumas imagens aéreas. Tudo isso que você está vendo em volta aqui, que o drone está circulando, faz parte desta linda chacra. É bem localizada. E agora vamos demonstrar tudo em primeira mão, começando aqui pelo pomar. Eu estou nos fundos, na parte de baixo, aqui do meu lado direito, nessa casa vermelha, é a divisa. Temos aqui, acho que é cinco pés de limão, é isso mesmo. E os pés de limão estão carregadíssimos. Temos também goiaba, abacate, acerola, ameixa, mexerica, manga, café, ciriguela, pitanga. É um verdadeiro paraíso este pomar. E está tudo muito bem carregado aqui. Limão, abacate. Essa parte aqui, é a parte da baia, para tratar, alimentar os cavalos. Tem espaço aqui para dois cavalos, conforme demonstram as imagens. Aqui do meu lado direito, tem alguns pés de banana. Aqui é um pé de café. Consegui demonstrar para vocês aqui, está vendo? Está carregado esse pé de café. Bem adubado aqui na parte de baixo. Um local bem tranquilo, vizinhança tranquila. Bem localizado, aqui dá sinal de telefone, tem energia elétrica, água de poço caipira, né? Água, ou seja, do próprio terreno. É um lugar muito gostoso, muito bacana. Está muito bem localizado. Estamos aqui a 3km da Rodovia Reis Bittencourt, no retorno do KM 301, sentido São Paulo, antes do pedágio da divisa de São Lourenço com Itapeceriga da Serra. E você que vem de São Paulo, depois que atravessa o pedágio, o primeiro retorno, você vai fazer à esquerda, que vai entrar na estrada do Morro Grande, andar 3km e já chega nesta linda e maravilhosa chacra. Aqui temos as hortaliças, que está cercado aqui com uma estufa e tela em volta, que é por causa dos pássaros, né? Senão os pássaros acabam comendo todas as alface, couve, enfim. Então, por isso que está cercado aqui com essa proteção. Então, aqui temos alguns canteiros de alface, couve, cebolinha, entre várias outras espécies aí de hortaliças. Continuando aqui com a nossa apresentação, essa espécie de caixa, isso aqui tem uma água, né? Aqui, ó, um cano que vem, é para criar ganso, marreco, né? Então, se você que comprar aqui tiver interesse, você pode encher isso aqui de água e tem um espaço para os marrecos virem mergulhar e voltar, vem, mergulha e volta. Bem interessante. Aqui tem mais alguns pés de árvores frutíferos, mais um pé de abacate aqui, ó. Aqui temos esse visual maravilhoso. Tudo isso aqui em primeira mão no canal Pacheco Imóveis ABC, que conecta bons imóveis e bons negócios a você. Aqui é um galinheiro, mais um pé de limão carregado aqui, ó. E aqui temos essa piscina maravilhosa, com todo esse revestimento em volta. A piscina tem hidro, LED, tem uma cascata. E o mais incrível de tudo é esse visual em volta. Passar os finais de semana com os amigos, família. Não pode existir lugar melhor do que esse aqui, próximo de São Paulo, né? Você vai andar aproximadamente aí, o que, 35, 40 minutos de São Paulo para chegar aqui. Aqui é um quiosque coberto, tem uns bancos aqui para você sentar, né? Seus amigos. E temos aqui uma espécie de churrasqueira, né? Ou fogão, caipira, uma parrilha, né? Aqui é uma churrasqueira que você coloca o fogo, coloca a grade, a grelha por cima para poder assar a carne. Olha que visual bacana. Então, temos essa área aqui, esse quiosque do lado da piscina. E cantinho do churrasco, né? E logo mais iremos demonstrar a casa com todos os detalhes. E lá temos mais uma churrasqueira e um fogão e forno a lenha caipira. Vou andar mais um pouco aqui para continuar com a apresentação, para você ir tendo ideia, dimensão da área do terreno, que é 2.140 metros quadrados, que está toda cercada com alambrados em volta. Na frente tem cerca viva. Um imóvel lindo, aconchegante, está sendo vendido, será vendido por apenas 340 mil reais. Pacheco, aceita financiamento? Não, somente venda à vista. Tem escritura registrada do terreno. Só não tem a verbação da casa, mas tem escritura com RI, registro de imóveis da área do terreno. Aqui é o portão de acesso, né? O acesso principal, que está com revestimento aqui, né? Aqui é a cerca viva, você entra e sai com o seu carro sem ter problema algum com lama ou poeira, né? E aqui você consegue colocar aí, eu acho que aproximadamente uns 6 a 7 carros tranquilo. Aqui iremos logo mais demonstrar uma maritaca, que ela está irritada comigo aqui, ela está cantando muito. Aqui seria a parte de cima, né? Ó, tem aqui uma parte coberta, que você pode utilizar como garagem. E a casa, ela é a varandada. Ela tem uma quina de frente e o outro lado que a gente já vai ver na sequência, tem um redário e a varandada, tá? E aqui temos uma maritaca, que ela está irritada aqui, ó. Está cantando bastante. Olha aqui, olha que linda. Aqui é um viveiro, né? Tem a maritaca, tem alguns pássaros que vêm aqui, desce, tucano, sabiá, vários pássaros que vêm se alimentar. Lembrando que a maritaca aqui, ela está solta, ela não está presa não. Ela é domesticada aqui, mas está livre, não está presa em gaiola. O lugar aqui é muito, assim, aconchegante, muito harmonioso. Olha que casa bem aconchegante. Você tem varanda, né, dos dois lados. Tem várias redes aqui para você descansar. E essa vista que você tem aqui, deixa eu virar a câmera aqui novamente. Aqui temos a área gourmet, que está coberta também. Em volta da casa tem um piso revestido. Lá em cima é um reservatório de água, que pega do poço, a bomba joga e desce com a pressão boa para os chuveiros. Olha que visual bacana. Aqui nós estamos na varanda, né, na sacada da casa. Aqui temos as celas, né, para os cavalos. Que não está na negociação, isso é algo à parte. E aqui a varanda gourmet. Aqui temos um fogão à lenha, um forno. Na verdade aqui temos dois fogão, né. Tem esse fogão aqui do lado esquerdo e mais um fogão e forno aqui. Muito bom, né. Uma pia. Aqui tem a transparência do vidro, né, que permite você enxergar a natureza em volta. Muito aconchegante este espaço. Temos uma mesa. E agora vamos conhecer a casa internamente, começando aqui por essa sala, que está aqui para dois ambientes, né. Temos até aqui, ó, TV. Todo esse espaço, sofá, cadeiras, uma mesa, um armário. E aqui temos uma suíte. Tem esse quarto que não tem cama. Tem um lavatório. E aqui temos um banheiro. Banheiro com revestimento. Tem box. Então aqui é a primeira suíte. Aqui vamos adentrando para a cozinha. A cozinha tem planejados. Muito bem aconchegante também. Revestida de azulejos, as paredes. Tem armários. Muito bem distribuída e aconchegante. Aqui temos um hall, né, que dá acesso para mais três dormitórios. Aqui é a segunda, o segundo dormitório, né, que está com uma cama de casal. Aqui tem essa janela que permite a entrada de luz natural e vista para o quintal. Na verdade aqui é a segunda suíte, né, temos mais um banheiro interno aqui, um gabinete, box, todo revestido, esse banheiro também da segunda suíte. Aqui temos uma TV na parede e um guarda-roupa solto. Então esta é a segunda suíte. E aqui é o terceiro dormitório, que também tem uma cama de casal. Bem amplo o dormitório, tem um guarda-roupa solto também, que não é planejado. E aqui o quarto dormitório, que pode ser uma sala, né, que inclusive está aqui com uma bicicleta. Aqui, de malhar, que tem vista para frente, tem tela de proteção para não entrar mosquitos. E aqui temos uma cama de solteiro. Então é isso, você acaba de conhecer uma casa aqui com quatro dormitórios, sendo duas suítes, sala para dois ambientes, cozinha, a varandada, em duas laterais, com área gourmet, piscina, pomar, toda cercada, escritura registrada do terreno, IPTU, tudo certinho. E é isso, se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva em nosso canal, e fique por dentro de todas as opções de imóveis, para você aqui, feito com o maior carinho e dedicação. A gente conecta você aos melhores imóveis, da forma mais transparente possível. Pacheco Imóveis no ABC, conectando bons negócios e bons imóveis a você. Vou ficando por aqui, vou encerrar este vídeo aqui, com algumas imagens, para a área verde, piscina, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.